O cais de Pindaré-Mirim ficava assim no dia 29 de junho. Católicos à espera da imagem do padroeiro da cidade, São Pedro Apóstolo, que vinha em procissão pelo rio Pindaré. De lá saíam pelas principais ruas da cidade e depois uma missa era celebrada para milhares de pessoas. Mas desde o ano passado, o evento precisou ser adaptado por conta da pandemia de Covid-19. Já este ano, a programação iniciou com a peregrinação da imagem do padroeiro pelas comunidades. A peregrinação está acontecendo em todas as comunidades aqui de Pindaré, do centro, da área urbana. E nós estamos peregrinando, levando a imagem de São Pedro, com essa fé que o povo de Deus tem, a esse santo padroeiro pescador, homem simples, primeiro papa da igreja, homem de fé. Já a partir deste domingo, a programação será concentrada na Igreja Matriz, com a realização da tradicional novena. A partir deste domingo, começa a novena de São Pedro. Começa o primeiro dia da novena e depois nós temos os nove dias consecutivos, só que neste ano, conforme as situações sanitárias, nós teremos a missa nos dias de semana às 19h. E mantendo toda a restrição, vamos ter barracas, vamos ter alimentos para serem levados para casa, para respeitarmos ainda esse momento que a gente está passando. Mas vamos fazer uma festa bem bonita para São Pedro. No dia do padroeiro, constam três missas na programação. A chegada da imagem pelo rio está mantida e a procissão com os fiéis foi substituída por uma carreata para evitar aglomeração. Dia 29, nós vamos ter a alvorada, seis horas da manhã. Depois, nós vamos ter a missa lá na igrejinha, primeira igrejinha de São Pedro, às sete e meia da manhã. Meio dia, nós falamos de fogos em todas as comunidades, soltarem fogos, tocarem os sinos. Três horas da tarde, uma missa, também na Igreja Matriz. Depois, nós vamos ter a procissão fluvial às cinco horas da tarde, chegando aqui no Cais. E a missa solene às sete horas da noite. Nós estamos convidando padres de toda a nossa diocese, especialmente da nossa congregação também, os padres de Santo Inês. E contamos com a participação e a oração de cada um. Por conta da pandemia de Covid-19, várias medidas sanitárias serão adotadas durante todo o festejo. Uma delas é da missa, que sempre acontecia neste local. Mas, por conta da pandemia de Covid-19, os fiéis participarão da celebração dentro da Igreja Matriz. As missas, no dia de São Pedro, às sete e meia da manhã e às três horas, não haverá senha. Mas a missa principal, no dia de São Pedro, aqui em Pindaré, só vai entrar quem tiver a senha. Para nós termos um grupo controlado, com todos os limites, para que a festa tenha todo o cuidado e critério nas questões sanitárias. O padre Luiz Fernando falou da expectativa para a realização do festejo em mais um ano de pandemia. Bem diferente, mas tudo isso vai passar. Cabe a nós a responsabilidade, nós quanto instituição, enquanto igreja, cabe-nos a responsabilidade de preservarmos a vida. Preservarmos a vida dos nossos fiéis. Mas, celebrarmos também a nossa fé, celebrarmos a cultura do nosso povo, celebrarmos a devoção a São Pedro. Mas sempre com muita responsabilidade. Por quê? Porque a vida é uma, única. As festas vão ter várias, a vida é única, né? Então, essa responsabilidade nós temos que ter. Máscaras, venham todos os dias na novena, obrigatoriedade de máscara, álcool gel. E assim, nós vamos fazer uma festa bem bonita, seguindo todas as normas sanitárias. Vamos lá. E aí, vamos lá.